Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Em primeiro lugar, como já teve a oportunidade de declarar publicamente, o Dr. Pedro Silva Vieira nunca foi advogado da sociedade China's Tree Gorgeous. Não foi advogado dessa sociedade. Ponto. Em segundo lugar, como quer ele, quer a CTG já tiveram a oportunidade de declarar publicamente, a conversa que tiveram nada teve a ver com a OPA, nem havia qualquer OPA lançada sobre a EDP. Em terceiro lugar, como também já foi oportuno esclarecer, a alteração legislativa que tem sido referida foi feita no mesmo diploma, onde se introduziram um conjunto de alterações sugeridas pela equipa de missão, mas como consta da lista de medidas sugeridas pela equipa de missão, não foi sugestão da equipa de missão. Essa alteração foi introduzida, aliás, por iniciativa do meu gabinete e minha própria iniciativa, de forma a assegurar que Portugal oferecia idênticas condições aos investidores estrangeiros, designadamente os de origem chinesa, àqueles que são praticados em outros países europeus. Essa alteração legislativa, recordo, foi aprovada há um ano, quando não havia qualquer OPA, nem previsão da existência de qualquer OPA. Finalmente, como o Dr. Pedro Siza Vieira já teve a oportunidade de declarar, a partir do momento em que se soube que a sociedade de que tinha sido sócio, e que deixou de ser sócio antes de vir para o Governo, porque amortizou a sua cota, era advogada de uma empresa que tinha acabado de lançar uma OPA, e havendo um diploma legal, criado, aliás, pelo antigo Governo, que permite a eventualidade de o Governo poder intervir em sede de OPA nestas circunstâncias, entendeu que nessa altura, podendo haver aí, efetivamente, algum conflito desses, que se deveria considerar impedido, recriou-me que assim fosse, e eu entendi a benefício da transparência que devia considerar o Sr. Ministro impedido, sendo que as intervenções anteriores, recordo, nada tiveram a ver com a OPA, e o segundo nunca foi advogado da China Street Borges. Muito obrigado.